Hipocrato 2023, por aqui mais um lançamento e por aqui Marcelo Antônio Jorge, Antônio Jorge, boa noite Boa noite meu amigo Simão, parabéns aí por mais um ano que você está fazendo essa cobertura aí conosco Maravilha Marcelo, o que você está achando, já está sentindo o clima? Boa noite meu amigo Simão, é sempre um prazer imenso a gente poder estar presente em um dos maiores eventos E hoje a gente vai saber aí as atrações, vão ser confirmadas hoje e a partir de hoje começa realmente a divulgação da Hipocrata 2023 Festival Hipocrata 2023, rádio e site, semana web, mais uma vez nós aqui Está aí, para você que está aí acompanhando a rede social Festival Hipocrata lançamento, estamos aqui, mais uma vez Festival Hipocrata, imprensa chegando, só gente bonita Todo mundo por causa, DJ Jojão Festival Hipocrata Cobertura, Festival Hipocrata 2023, da rádio Simão na web Apoio, Acarajé da Tiana Mais uma vez, na Hipocrata 2023 Acarajé da Tiana, o acarajé mais gostoso do Brasil No Festival Hipocrata 2023